Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do FragNews. O meu nome é Menaki e vou estar aqui contigo a acompanhar todas as novidades dos eSports em Portugal e além fronteiras. Neste primeiro episódio vamos falar do ano 2020 e dar também alguns insights sobre 2021, que já começou com as habituais mexidas durante o Player Break. O ano 2020 foi realmente um ano muito atípico, onde muitas das competições tiveram que ser alteradas ou mesmo canceladas. Em Portugal o caso mais notório foi mesmo a LPCS, que acabou por não conseguir concluir a sua época na íntegra e acabou mesmo por falhar aos planos inicialmente prometidos. Falando de CSGO, não podemos deixar de mencionar só a equipa criada no início do ano 2020, após se pararem do quarteto, quinteto, podemos dizer assim, de Vodafone Giants, vêm para a sua própria organização e acabam mesmo por, em pouco tempo, quebrar recordes, desde o apuramento quase direto, entre aspas, para a Isaiah Mountain Dew League, assim como também o número 25 do ranking mundial da HLTV. Também um grande notório crescimento da Cine Competitiva Nacional de CSGO, com várias equipas como, por exemplo, Vodafone Giants, a conseguirem chegar mais longe em qualificadores e torneios internacionais. Também um grande destaque para Baikon, conseguiu vencer a última temporada da Master League Portugal. Este ano teve o lançamento do Valorant, o novo jogo da Riot que veio em força, fazendo com que vários jogadores de CSGO, Fortnite, Overwatch e outros shooters fizessem a migração para o FPS da Riot, num novo cenário competitivo e com muitos mais apoios, deixando inclusive Cines com uma de CSGO norte-americana em baixa forma e a precisar urgentemente de reforços para se manter ativa. FIFA, em 2020, ficou marcado pela entrada e saída do Benfica. Também a entrada do futebol do Porto, assim como Tiogo, na Xbox, a conseguir terminar a temporada de FIFA 20 com o quarto lugar no ranking mundial. Finalmente, Tuga 810 a conseguir vencer uma competição nacional e destaque para Tiago Araújo 10 a conseguir vencer duas competições também da FPF eSports. No panorama do League of Legends, a equipa dos Electronic Generations dominou o cenário nacional a vencer quatro das cinco competições com a Fordowin a conseguir vencer a Summer Cup. E para terminar, não menos importante, não dos eSports, mas para os eSports, temos de mencionar os recordes quebrados pela RTP Arena, o aparecimento da Sport TV, o conceito da E-Liga Portugal e, claro, o novo projeto da SIC, o Advance. E agora para 2021? Espera-se mais um ano complicado para os amantes dos eventos e da competição offline. Ainda que haja uma luz ao fundo do túnel, a verdade é que os tempos são de incerteza. E a incerteza é essa que paira também sobre os patrocinadores. A verdade é que a indústria tem desenvolvido bastante, mas isso poderá trazer dificuldades acrescidas para um cenário que é muito dependente dos investimentos. No CSGO já vimos as alterações e desistências tanto de jogadores como de organizações. Especial destaque para Kill Dream que faz a transição para o Valorant. Amp que volta a deixar o cenário competitivo e acusa mesmo a falta de apoio para a sua decisão. e Vodafone Giants que deixam de ser representados pelo shooter da Valve. Estas mudanças e todas estas decisões poderão abrandar a evolução do cenário que tem vindo a apresentar bons sinais, mas a verdade é que poderá ser mais complicado daqui para a frente. 2021 será realmente um teste para a cena do CSGO. No League of Legends as competições regressam a 25 de janeiro. Já no FIFA a época arrancou mais cedo com os qualificadores para o Global Series e também esperar a nova temporada da E-League Portugal. Se gostaste deste conteúdo e queres ver mais já sabes que tens que subscrever o canal, deixa o like também aí no vídeo e obviamente ativa as notificações. Eu vou estar aqui várias vezes ao dia, espero eu, para te mostrar as várias novidades dos eSports em Portugal e além fronteiras. Até à próxima.